Quando é deixado o no-brake do lado de fora? Bom, quando a gente deixa o no-brake do lado de fora, eu tenho que pensar uma forma para o sinal voltar para dentro, tá gente? É por isso que se você for colocar o no-brake do lado de fora, você tem que melhorar a forma com que os cabos vão entrar e vão sair no sistema para que a gente possa fazer o contingenciamento. Porque se eu colocar o no-brake de fora, digamos que eu não tenha aquele contingenciamento que nós falamos, eu tenho que ter uma tomada também para poder fazer a transferência, tá gente? Se eu tirar o no-brake, eu tenho que transferir para garantir que vai ter tensão. E aí 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 E aí